Agora o bicho vai beijar! Tô chegando em bicho, tô chegando em é de bicho Pode parar com essa história de se fazer me beijo Eu tô chegando, tô chegando em é de bicho Pode parar com essa marra, pode parar com isso Não dá bobeira não, cê tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Não tenho ideia não, não quero confusão Mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar! Chegou! Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Chega pra lá! Chega pra lá! Chega pra lá, tô chegando e vou passar Chega de repente, vai ser diferente Sobe na minha frente, sobe na minha frente, meu irmão Não, não vem com isso não Tô chegando é de ladrão Porque quando eu pego, levo pela mão Não mando recado, eu vou na contrabão Não dá bobeira não, cê tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Não tenho ideia não, não quero confusão Mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar! Tem dia que a criança chora, mas a mãe não escuta E você nada pra fora, mas a bala te puxa Hoje pode ser meu dia, pode até ser o seu A diferença que eu vou embora, mas eu levo o que é meu Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Muro de concreto, o bom de derrubar É de rua, na pau vai quebrar Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Fogo, 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 fogo Vai pegar você Vai pegar você Tá de bobeira